Quem via você passar até comentava Olha lá o droguinha da madrugada E família na quebrada ele tinha Sua mãe e seu pai te abandonou na favelina Inesperada aconteceu e veio o conflite Eu quero ver tu se deter ou tomar esse kit O inimigo dos inimigos pôs nas suas costas Uma escopeta, uma granada, errada e várias drogas Todo perdido, pouco escolha, entrou pro tudo Pois nesse mundo da escuridão que ele viu tudo Em várias poças de sangue ele pisou Em várias almas perdidas ele tropeçou Pois quando o anjo é escolhido Deus deixa passar Por várias provas pra ter testemunho pra contar No meio da escuridão ele conseguiu Encontrar uma luz de alí e então surgiu O guardião dos guardiões e o mal já era Um anjo novo restaurado, nascido da terra Deus escolheu pra pregar toda a verdade Pregar pro mundo e pregar pra toda comunidade Não adianta você querer fugir Deus quando te escolhe irmão Ele faz um anjo surgir Pra te provar que ele é Deus e é o poder Só ele pode te tirar da forca e livrar você Não adianta você querer fugir Deus quando te escolhe irmão Ele faz um anjo surgir Pra te provar que ele é Deus e é o poder Só ele pode te tirar da forca e livrar você Só ele pode te tirar da forca e livrar você Todo perdido, pouca escolha entrou pro tudo Pois nesse mundo da escuridão que ele viu tudo Em várias poças de sangue ele pisou Em várias almas perdidas ele tropeçou Pois quando o anjo é escolhido Deus deixa passar Por várias provas pra ter testemunho pra contar No meio da escuridão ele conseguiu Encontrar uma luz de alí e então surgiu O guardião dos guardiões e o mal já era Um anjo novo restaurado, nascido da terra Deus escolheu pra pregar toda a verdade Pregar pro mundo e pregar pra toda a comunidade Não adianta você querer fugir Deus quando te escolhe irmão Ele faz um anjo surgir Pra te provar que ele é Deus e é o poder Só ele pode te tirar da forca e livrar você Não adianta você querer fugir Deus quando te escolhe irmão Ele faz um anjo surgir Pra te provar que ele é Deus e é o poder Só ele pode te tirar da forca e livrar você Não adianta você querer fugir não Deus quando te escolhe irmão Ele te prova que ele existe Seja livre Só ele pode te tirar da forca e livrar você E aí E aí